Ah, Silvio, bom dia! Vim ver se você está bom. Por que você não aproveita e lava as roupas? Lava as roupas agora, viu? Salão quentíssimo, se vai chover amanhã, viu? Porque eu não estou ruim. Vocês querem fazer rico, eu pego com feijão, não aproveita a terra morrendo. Aí, aí sim. É a semana que vem, vocês falam. Não é hoje não, não é hoje, é dia domingo. É amanhã, amanhã dia. Vou ficar com ela e vou plantar ela, eu volto. Achei para a mulher dar a terra. Quero jogar, vou plantar tudo. Fazer minha roça, mandei eu trabalhar. Dia a pouco, vou meter a flor nesse mato aí, vou fazer um monte de alcalo. Oh, lasqueira! Vou fazer um monte de alcalo aí. Aí eu planto o feijão. Não tem mulher para cozinhar para mim, não. Aí eu, quando mulher, vou ficar sem trabalhar. Ainda mais na terra, assim, falando de irmã minha. Pois é. Não é? Oh, gente, quase. Eu vou arrumar a mulher para cozinhar para você. Foi ela, pois eu aqui nessa casa aqui, oh. E eu também não tenho casa. Foi ela para limpar aqui a redor dessa casa aqui, oh. E estava um matão retado. Ah. Um matão feijão desgraçado aqui, oh. Mandei eu arrumar essa casa e limpar e fazer uma roça aí. Mas vamos fazer uma casa para você, moço. O povo vai te ajudar. Eu e a galera do Brasil inteiro. Não tem peça de casa, não. Não tem peça de casa, não. Não, mas... É fazer casa sem ter mulher? Sem ter nada? Você vai ver. É peça. É peça. Oh, Silvio, sabe por que você... Essa casa aí mesmo dá para morar sozinho, oh. Sabe por que você não arruma mulher, moço? Você arruma mulher que você xinga demais. As mulheres não gostam, não. Eu estou por conta. Você manda mulher desgraça nenhuma. É? Você xinga demais. As mulheres escorraçam. Eu estou por conta. Eu estou vira de mulher, não. Sem vira de mulher, não. Desgraça nenhuma, não. Sem vira de mulher, não. Não, mas eu vou... Eu tenho a ver de minha vida. Não é porra de mulher, não. Eu vou amar a mulher. Não é desgraça. Eu vou amar a mulher. Ela vai só cozinhar para você. Ela não dá para você, não. Está bem? Eu tenho a conta. Não tenho a conta da minha vida. Não é porra de mulher, não. Amar a mulher para cozinhar para você. Mas na hora ela acorda falando, eu não tinha mulher, não. Nossa, eu matasse o irmão meu. Nós fazemos nossa comida. Não tinha mulher, não. É. Tão fácil é a mulher. Tão fácil não tiver. Nós fazemos comida. Do mesmo jeito. Qual a fase? Não é porra. Não gasta porra de mulher, não. Mas você fica xingando. É mulher hoje em dia tem... As é rica. Eu não quero mulher rica. Não quero não. A mulher está tudo rica. Nem. Ainda nem confiar para a gente mais dar. É só tendo foto meu, ó. Lá para o inferno. Fazer coisa ruim. É. De foto meu. No celular. Uma coisa foi ir para o lado dela mesmo. Elas gostam de eu ser, moço. É que elas gostam. É que elas gostam de eu ser, rapaz. É que elas gostam de ser, rapaz. Isso é ruim. É ótimo. É ótimo. Todo mundo faz vida de mulher, não. É só fica... É só não gosta que você fique xingando. Por conta? Xingando ele. Eu estou se amando. Puto rapariga para lá. Eu estou se amando. Puto sem vergonha. Hein? Eu vou arrumar a mulher para cozinhar para você, viu? Fazer uma moça e jota. Só que ela faz a comida e vai embora. Minha parte. Mostra para o meu querer mulher aqui, eu mesmo faço a minha comida. Eu mesmo faço. Mesmo rato. Eles trabalham ali, irmão. Eu mesmo faço a comida para mim, rapaz. É que eu sou irmão dela. Mas você quer a mulher para ficar com você direto. Não. E eu quero mulher, não. Eu quero... Tá vindo... Tá vindo amigo meu lá de ponto de volante. Vai vir trazer um farelo para nós pôr naquela bicicleta. Sua, moço. Você vai andar de noite mais. E é um jogo de chave para você arrumar a bicicleta. Quando ela quebrar. É um jogo de chave. Eu quero um jogo de chave. É um jogo de chave. É um jogo de chave. Mas vamos lá agora para nós esperar ela. E você já leva a bicicleta. Vamos pôr o farelo na bicicleta. Nova ou na velha? Eu não sei não. Vamos pôr na nova, né? Vamos pôr na nova, moço. Às vezes na hora que você vai para Caturgi. Escurece com você na estrada. Você só liga o dínamo. Bate o negocinho na roda da lá. O farelo acende. Só para subir morro que não acende. É o acende fraco, né? Aqui você tem gente empurrando. Só funciona com a roda. Você sabe como é que é, né? Eu sei. É meu chará lá de Santana. Pontos dos Volandos. Aqui perto de Pato Paraíso. A pôr na nova mesmo. Deixa ela. A ver se vai andar mais que ela é só por aqui mesmo, né? É, é por aqui mesmo. E a velha manda eu ir trabalhar para os cantos que estiver mais longe. E a nova ficou guardada aí. Senão você usa ela só mesmo para passear, né? Não. Senão ela arranha tudo. Só para ir para uma vez que arranha. Como é que ontem você estava carregando cachorro nela? Hã? Onde você estava carregando cachorro nela? Mas os cachorros não arranham não. Fazendo entrega de cachorro nela. Entrega de cachorro nela. Fiz uma entrega ali para Vanilda. Entrega ali para Nenzinho e Leninha. Fiz a derradeira casa. Foi lá. Ela foi lá em Rosana. Lá em casa tem uma cajua barriguda. O dia que ela pariu quando cureu os cachorros. Vou dar um cesso para você. Fazem entrega para os outros que não tem. Para o semestre você não quer não, né? Semestre você não quer não. E eu não quero cachorro não. Eu não quero cachorro não. Eu quero cachorro não. Meio da hora eu estou dedicado. Meio da hora eu não estou com o pobrezinho do bichinho. Fica aí com fome. Sem ter mulher sem ter nada para traçar nela. É. Os cachorros não é doldeiro. E a hora que você fez algo você quebre ele no palco. Se ele comer ovo e comer galinha. Aí eu dou ele para os outros. E aí eu não quero cachorro não é. É de velho. É de velho. Vê no canto que você pega o cachorro. Não é. É marido aqueles cachorros. A gente fala que é todo cachorro não. Ah. Ah só queríamos sozinho. Ah só queríamos sozinho. Quando eu perguntar aí. Perguntar aí. Aí parece que eles queriam cachorro que eles tinham lá. Que eles conhecem lagos lá atrás. Eram quantos? Hã? Eram quantos cachorros? Eram cinco cachorros. Num. Cinco. Assim ficou com um lá para ela e os outros ali. Você trouxe eles tudo na narupa da bicicleta. É. Não. Mas na cacheta. Você me foi gato na boa. Hã? 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 Então vamos lá Silvão. Põe um farol naquela bicicleta. Eu ainda vou fazer um café ainda. Não. Café você tomou lá em casa moço? Eu não vou fazer lá em casa. Lá em casa tem café. Tem biscoito. Né? O café está coadinho lá. A bota dessa você quebra um galho aqui na roça, né moço? Mas eu trabalho a roçada. A roçada é bom. Sem a bota não dá não. Quem deu você essas botas? Hã? Quem deu você essas botas? Hã? Quem deu você essas botas? Eu nem sei quem, mano. E não vai, mano. Eu tenho medo de que tu guarda aqui. Tô com o que tu lê. Não. Não vai fazer botas a minha. Não.